Aí chegamos lá, porque o cara eu acho que não era enfermeira, era tipo segurança, tá, né? Aí chegamos lá e as enfermeiras... Mano, tava o meu primo na frente da trave, uma galera ao redor dele, ele lá, ai, 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 ai! E a cintura dele inchando, tá, né? Aí, mano, do nada chega as enfermeiras, olha pra todo mundo e fala, cadê onde tá o menino? Porra, é sério? De todo mundo que tá aqui em pé, qual é o menino que tá chorando? E tá deitado no chão com algo, porra, só o Einstein mesmo, né? Ele tá lá na arquibancada correndo, foi atrás dele, ele não gosta de hospital. Eu não falei, né? Lógico que não, mas porra...